As comemorações iniciaram no mês de setembro na paróquia Cristo Rei em Pato Branco. Está sendo em três etapas e será finalizada no domingo, dia 20 de novembro. A festividade ocorre porque é o encerramento do ano litúrgico. Desde setembro nós já estamos não só pensando, mas celebrando o Cristo Rei em três etapas. Uma etapa que a gente chamou de peregrinação, fizemos convite nas comunidades, estamos passando com a imagem peregrina em todas as nossas comunidades, para nos preparar para o grande momento no dia 20 de novembro, que é a festa entre a unidade Cristo Rei. A programação inicia com o trido nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Já a missa em honra a Cristo Rei será realizada no dia 20 de novembro, às 10 horas da manhã. Na quinta-feira o padre Sérgio, que é o nosso ecônomo diocesano, vem nos ajudar a pensar um pouquinho o Cristo como essa fonte da água viva. Na sexta-feira o padre Geraldo, que é o vigário-geral da nossa diocese, e vem nos ajudar a celebrar o Cristo, que é o sal da nossa vida, o sal não só aquele que tem sabor, mas que conserva a nossa fé. E no sábado, o padre Wagner, que é o nosso coordenador da ação evangelizadora da nossa diocese, que vem nos ajudar a celebrar o Cristo, luz das nossas vidas. Essa luz que nos ilumina, que nos guia. Então será um momento importante dessa preparação, aí sim, para o domingo, às 10 horas da manhã, dia 20, a solenidade de Cristo Rei do Universo, celebrando com toda a comunidade. Nós teremos aqui a renovação dos nossos ministros da nossa paróquia. Então todos farão a sua renovação do seu Ministério de Auxiliar de Comunidade. Teremos a presença dos nossos crismandos, que estarão aqui desde cedo, fazendo a última preparação para o crisma que ocorre no dia 26 de novembro. Então será um momento bonito, importante, com a participação de todas as nossas comunidades. Nós queremos celebrar bem o nosso padroeiro. Cucas, pastéis e kit de churrasco serão comercializados durante o trido e também no dia da missa. Quinta, sexta e sábado, nós iremos comercializar as cucas, que são muito famosas aqui da nossa comunidade, e também nessas noites, pastéis. Então as pessoas que vierem à celebração, que quiserem fazer o seu lanche depois, será uma oportunidade para isso. E no domingo, a gente pensou em não fazer a festa social no sentido de fazermos uma aglomeração de pessoas. Ainda temos esse certo cuidado. Então nós vamos comercializar kits, seja de costela ou de filé. Cada kit tem dois quilos e meio de carne, maionese, cuca, os demais acompanhamentos. E nós estamos comercializando o valor de R$ 150. Então dá para ser adquirido na secretaria paroquial, com o pessoal do nosso conselho, nas comunidades também, cada comunidade tem já esses kits à disposição aqui da nossa paróquia. E é uma forma de vir, celebra conosco a Santa Missa às 10 horas do dia 20, e na saída já leva seu kit para se compartilhar com a família. Ou se não, venha apenas buscar, nós vamos entregar a partir das 11h30 do dia 20. E é uma forma de vir.